795 milhões. Esse é o número de pessoas que passam fome no mundo atualmente. A fome é um tema alarmante para o planeta e uma de suas maiores e mais temidas consequências sociais é a guerra. Você já ouviu falar do desafio 2050? Você sabia que em 2050 seremos 9 bilhões de pessoas no planeta? É possível produzir carne de forma mais eficaz e ajudar o Brasil no desafio 2050? O Brasil é o quinto maior país em extensão territorial do mundo e o primeiro da América Latina. Nós somos o segundo maior produtor de carne bovina mundial e somos o segundo maior exportador. Nos últimos 150 anos da história, todas as commodities alimentares tiveram seu preço reduzido, exceto a proteína bovina, devido justamente a pouca ou nenhuma tecnologia no processamento dos rebanhos. Não se pode esperar eficiência sem o investimento necessário nas ferramentas adequadas de manejo e mensuração do rebanho. O Brasil é peça fundamental do combate à fome do planeta.